Música O Tribunal de Contas da União reinaugurou as instalações do edifício sede em Brasília. A reforma estava sendo feita desde 2012. Durante a cerimônia, o presidente e ministro Augusto Nardes ressaltou que o prédio foi construído nos padrões sustentáveis por engenheiros da casa e por valores abaixo das demais construções da esplanada dos ministérios. A responsabilidade de fazer um custo que é metade da grande maioria das obras daqui de Brasília com R$ 1.183,00 por metro quadrado é um bom exemplo para o país e que nós esperamos estabelecer como forma de exemplo para a nação brasileira que é necessária uma recuperação não somente desse prédio, como muitos prédios já que foi mais de 50 anos que Brasília foi inaugurado e muitos prédios já estão desatualizados e precisamos recuperá-los como forma de prevenção. Após a reinauguração da sede, foi realizada a solenidade de posse do novo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. O empossado conselheiro Valdeci Pascoal falou da importância da entidade para o órgão público. Do estabelecimento de padrões internacionais de auditoria, estamos agora fazendo um grande projeto de estabelecer as normas da Intossai desde o TCU até o Tribunal do Município, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tribunais estaduais. Então essa integração é fundamental e a Atricom tem esse papel de catalisar isso. O Instituto Rui Barbosa, o IRB, também tem novo presidente, o conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, do TCE de Minas Gerais, que foi empossado na reinauguração da sede. Então o grande papel que o IRB quer poder fazer é a partir do documento final, do sumário executivo das auditorias, poder passar para os tomadores de opinião e para a sociedade para que esse produto seja desfrutado por todos. Legenda Adriana Zanotto